A bandeira da saúde eu sempre levantei, fui secretário de saúde nesse município durante três anos e meio e não poderia ser diferente. Hoje nós temos alguns avanços, nós trouxemos ao município várias especialidades como urologia, oncologia, dermatologia, neurocirurgia, amigos médicos que vêm ao nosso município atender uma ou duas vezes ao mês, nós sabemos que existe essa dificuldade de levar um especialista para o município mas assim, nós tivemos esses avanços aqui, nós temos hoje uma semi-UTI, nós já terminamos agora um projeto para a reforma do hospital que agora até o mês de junho já estamos começando essa reforma conseguimos também ampliar uma coisa que não existia, a realização de vários exames laboratoriais estamos realizando em torno de 2.000 a 2.500 exames por mês, que é onde não se fazia nenhum estamos fazendo também exames como ultrassomorfológica, endoscopia no próprio município contatamos dois especialistas que vêm de 15 em 15 dias realizando em torno de 200 exames mensalmente também conseguimos para o município três postos de saúde, que agora a partir de julho eu acredito que a gente já deve começar julho, agosto, por aí, deve estar começando a construção desses postos postos já dois para a sede, um para o nosso querido Corre da Forquilha 1 enfim, estamos lutando, hoje nós estamos com 100% do nosso PSF coberto, todos com médicos e estamos lutando para que a gente melhore mais ainda, porque a gente sabe que não existe saúde 100% mas assim, o que o prefeito de Berg Martins puder fazer pela população na área da saúde, ele vai fazer e também, para não esquecer, nós também implantamos aqui na sede, de forma pioneira, no município, né a criação do terceiro turno, um atendimento terceiro turno, um atendimento noturno especialmente para os funcionários públicos, porque nós sabemos da dificuldade deles que trabalham durante o dia e à noite nós implantamos esse atendimento com um fono audiólogo, um dentista e um clínico para atendimento ao funcionário público, ao funcionalismo público A educação é uma pasta importante em qualquer governo e com certeza o senhor deve ter direcionado recursos e investimentos também na melhoria da qualidade e no pessoal da educação, né prefeito? Isso, nós sabemos que Jijoca de Jericoacoara é uma referência na educação da região o município, os índices do município sempre são muito altos isso a gente agradece sim a todos os professores, os profissionais dessa área pela dedicação que eles têm ao nosso povo, ao nosso município e ao trabalho que eles executam em Jijoca de Jericoacoara Realmente nós também, foi uma área que nós tivemos muita dificuldade por conta da gente ter recebido principalmente na questão do transporte, mais de 14 veículos totalmente sucateados a dificuldade foi muito grande no começo, mas nós já estamos, como eu digo, colocando o município no eixo estou muito satisfeito com o trabalho que o nosso secretário de educação, Tiago Basto está bem desenvolvendo a frente dessa pasta, muito feliz e acredito que os índices de Jijoca de Jericoacoara vão continuar ainda entre os melhores da região e aproveitando quando você fala de educação, a gente tem que falar um pouquinho de cultura também agora no mês de julho estaremos realizando o primeiro Jijoca de Jericoacoara uma festa bonita, organizada que é junto com o festival de quadrilhas do nosso município que vai virar tradição e vai se tornar uma das maiores festas da nossa região O senhor tem data já para esse evento? Seria dia 21, dia 22 e dia 23 de junho Então vamos falar também de esportes, que é outra atividade presente na sua gestão a gente já soube de campeonatos que estão acontecendo e vão acontecer e que a gestão está realizando através da Secretaria de Esportes Sim, sim Eu sou meio suspeito para falar de esporte porque em todas as reuniões que eu tenho com a seleção com o secretário de esporte, com o treinador, enfim com os preparadores físicos aqui que nos ajudam eu coloco muito esporte como um dos grandes responsáveis a ser o homem que eu sou hoje porque foi através do esporte que a gente conseguiu vencer vários desafios eu digo porque ao longo de minha vida perdi vários amigos não vá pensando que o prefeito municipal, por ser prefeito ele também não tem um risco quando eu era mais novo, digo quando eu era mais novo de correr por o mundo das drogas de uma vida ociosa e o esporte, eu digo porque perdi amigos que procuraram outro caminho e eu procurei o caminho do esporte tinha um sonho de ser jogador de futebol não consegui realizar, mas o esporte me deu isso aqui me tornar o cidadão que eu sou hoje o homem que eu sou hoje, o pai de família então eu devo muito ao esporte e a maneira de eu retribuir isso é fazendo esse trabalho que a gente vem fazendo hoje no município hoje nós temos uma escolinha que a gente já está já temos mais de 200 crianças na faixa etária de 5 a 17 anos praticando esporte na escola nós sabemos que o nosso município o índice de infelizmente o índice por conta do turismo por conta dessa população flutuante o índice de dependência é muito alto nós sabemos o tanto que essas mães sofrem quando tem um filho dentro de casa que é dependente e o esporte, ele ajuda ele é um dos mecanismos mais fortes que tem para a gente tirar o jovem da ansiosidade tirar o jovem dessa vida e ele vem para dentro do esporte então eu estou muito satisfeito com o trabalho do Roberto que o Roberto vem fazendo à frente junto com o Mauro à frente da Secretaria de Esporte mas também não posso deixar de esquecer de falar dos eventos também que são muito importantes hoje nós temos uma seleção uma seleção municipal com jogadores de Pernambuco jogadores de Fortaleza jogadores do Rio Grande do Norte que vieram junto com os atletas de casa fazer um plantel um plantel, posso dizer assim um dos mais fortes do estado do Ceará nós estamos inscritos no campeonato cearense estamos também estamos sediando aqui a Copa Vale a Caraú do nosso amigo Dairon que a gente conversou com ele para que essa competição seja realizada no nosso município mas a intenção digo e repito não é só trazer o profissional de Pernambuco de Fortaleza a intenção nossa realmente é que esses atletas sejam um exemplo para a nossa criançada esses atletas sejam um exemplo para os nossos jogos isso é o que eu peço a todos os atletas onde a gente contrata para participar da nossa seleção e queria aproveitar e convidar todos na região a estreia da nossa seleção seleção de Jóquia de Jericoacoara estreia dia 10 de junho agora no Teixeirão contra a seleção do Eusébio o jogo começa às 19h30 então eu quero aproveitar o momento e convidar todos para participar desse grande evento que vai ter no nosso município com certeza a gente agradece o convite e com certeza o povo de Jóquia de Jericoacoara também prefeito vamos falar agora de uma atividade importante no município que é geradora de emprego e renda do seu município e as ações da gestão municipal direcionadas para o turismo no município de Jóquia quando se fala em turismo aqui no nosso município o primeiro nome que vem na cabeça é Jericoacoara sabemos que nós temos uma responsabilidade muito grande pois hoje eu sou prefeito municipal do primeiro destino turístico da América do Sul e terceiro do mundo nós temos a frente dessa pasta um gestor uma pessoa muito competente muito tem uma influência muito boa junto ao Estado que é o nosso amigo Ricardo Guzzo que também junto nessa Secretaria de Turismo e Infraestrutura ela se caminha muito próxima posso dizer por conta dessa como é que eu lhe digo desse trabalho que existe dentro da vila de Jericoacoara quando nós pegamos o município de Jujoca nós encontramos uma Jericoacoara suja suja que eu digo o lixo tomando de conta das ruas o município mal organizado as praças totalmente abandonadas e hoje se você der uma volta em Jericoacoara você vai ver uma cidade limpa uma vila limpa uma vila organizada sabemos que tem muita coisa para ser feita dentro da vila mas esse trabalho em conjunto da Secretaria de Turismo com a Secretaria de Infraestrutura está tendo eu estou muito satisfeito e estou feliz com esse trabalho que vem sendo desenvolvido nessas duas partes prefeito vamos falar de infraestrutura o senhor já começou falando aí da limpeza da vila da organização da vila praças etc então nas outras localidades do município e como tem atuado a sua Secretaria de Infraestrutura nesse primeiro momento a gente como eu já tinha falado alguns minutos atrás que a gente estava organizando a casa investindo bastante como eu disse na questão da limpeza mas já estamos começando algumas ações pela infraestrutura como a reforma do ginásio Gardeno que era o único ginásio que realmente tinha uma estrutura boa vamos começar agora a reforma do hospital municipal que na realidade é uma unidade mas que a gente pretende transformar em um hospital nós vamos ter a criação de uma praça a praça da saúde também que vai estar ali por trás da praça da Secretaria de Saúde nós vamos começar agora se Deus quiser no mês de julho ou agosto vamos começar uma promessa de 24 anos que é a estrada do Código da Forquilha até o Monte Seco nós já estamos já mandamos já passei a ordem para a comissão de licitação para eles licitar esse projeto que é uma promessa minha já conversei com os engenheiros com o pessoal da infraestrutura que o povo do Código da Forquilha é um povo sofrido e merece essa estrada e é uma promessa minha e eu vou cumprir outra promessa minha que também envolve muito a infraestrutura é a criação da nossa maternidade isso nós já estamos também se preparando que a gente tem que dar um passo de cada vez nós sabemos que Gijoca de Jericoacoara ela tem que caminhar Gijoca tem que caminhar da mesma forma que Jericoacoara não adianta a gente aqui batendo os pênis dizer que a gente tem Jericoacoara se a população de Gijoca não puder usufruir dessas melhorias com políticas públicas então isso é o que eu luto essa questão que eu discuto com os empresários de Jeri Jeri precisa dos empresários mas o povo de Gijoca precisa de uma Gijoca de Jericoacoara onde realiza políticas públicas que beneficiem o nativo a população de Gijoca e a infraestrutura tem uma grande responsabilidade sobre isso e nós vamos lutar para que a Criandio chegue o mais rápido possível no nosso município prefeito uma questão que não quer deixar a gente calar é a questão do parque de iluminação da Coel você sabe que muitos prefeitos hesitaram até em receber esse parque e nós queríamos saber como é que funciona essa parceria entre o prefeito de Coel na aquisição do parque que a Coel doou para o município com o município administrar isso na realidade você está falando da iluminação pública isso isso iluminação pública no nosso município infelizmente tem sido uma dor de cabeça constante por conta da maneira como a Enel Enel agora não é mais Coel se é Enel Enel acho que é e os preços absurdos estão sendo cobrados os municípios no contexto geral praticamente são hoje todos são obrigados a aderir ao convênio com a iluminação pública mas infelizmente o convênio que foi feito no nosso município as taxas foram muito altas que não concordei de imediato já mandei um projeto para a Câmara onde foi aprovado por unanimidade praticamente eu abrindo mão da iluminação pública local não posso abrir mão do convênio mas o município praticamente vai arrecadar zero todo tudo e toda todo custo que houver com o município vai ser pago através de uma empresa que foi licitada com recurso próprio é uma pena que a população nesses três últimos meses passou por esse constrangimento de vir essas contas absurdas mas o que eu pude fazer junto com o legislativo já foi feito e o mais breve possível isso aí será sanado O governo municipal tem boas relações institucionais com a Câmara Municipal por isso? Com certeza com certeza a gente tem uma boa relação não só com os vereadores de situação mas também com os vereadores de oposição quando vem a crítica dos vereadores de oposição a gente procura escutar que é uma cobrança é um direito do vereador de fiscalizar e também resolver a nossa gestão é uma gestão compartilhada quando eu digo compartilhada todos os nossos secretários tem autonomia de trabalho não fica o prefeito municipal exige resultado mas ele não não fica interferindo em algumas ações que são feitas pelo nosso secretariado e também da mesma forma todo pedido que vem da Câmara de Municipal na maioria das vezes são atendidos muito bem estamos conversando com o prefeito de Gijoca de Jericoacoara Lindenberg Martins e nessa entrevista para o programa Jornal da Tarde na Carau FM nós vamos deixá-lo à vontade para que o senhor acrescente algo que porventura não perguntamos e também para as suas considerações finais se eu tivesse que fazer um agradecimento eu queria fazer um agradecimento especial coisa que eu não fiz a minha equipe essa equipe maravilhosa que vem lutando do meu lado desde o primeiro dia que eu assumi essa gestão então para considerações finais e agradecer a maneira como tanto os vereadores de situação como o nosso secretário enfim o nosso corpo de funcionários da Prefeitura Municipal vem vestindo a camisa e vem se dedicando o máximo possível pela população porque no final das contas o que nós somos somos funcionários do povo e eu vejo a nossa equipe realmente demonstrando a vontade que tem de mudar a história de Jogos de Iliquacuara então meu muito obrigado a todos mais uma vez abraço meu primo meu primo um grande abraço Abelardo Martins Abelardo Martins um grande abraço a você meu amigo que sempre me trata com essa essa coisa boa que é essa satisfação de lhe dar uma entrevista então um grande abraço e foi um prazer estar aqui com vocês então obrigado prefeito Lindenberg nós é que agradecemos pela oportunidade que o senhor nos dá de conceder essa entrevista aos nossos ouvintes eu acho até que a gente já estava devendo aos nossos ouvintes de Gijoca de Iliquacuara mas chegou no momento certo contar com a sua entrevista com essas informações que para nós são preciosas para nós que fazemos rádio no Vale do Acarau e dizer que a nossa emissora está sempre de portas abertas para a vossa excelência no momento que quiser com a sua gestão e para o povo de Gijoca e de Gijoacuara com um prazer vamos lá